Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017. Nesta aula vamos criar, como criar um fundo com qualquer cor, usando aqui o ColorMate. Aqui no menu Arquivo, Novo, ColorMate. Então eu preciso editar aqui, só que eu vou editar em cima de um fundo de cor. O fundo padrão aqui é fundo preto, a gente sabe disso. Mas digamos que eu quisesse movimentar essas imagens em cima de um fundo branco. Várias imagens, eu quero trabalhar elas, o movimento em cima de um fundo vermelho. Não sei. Então eu jogo para uma camada superior. E ao invés de você ir lá para o Photoshop ou qualquer outro programa criar, nós viemos aqui, menu Arquivo, Novo, New. Aqui nós temos o ColorMate. Então aqui ele trouxe a configuração da sequência atual, 852x480. Ah não, mas eu não quero nessa sequência, eu quero uma sequência em que tenha uma configuração maior. Aqui ela está em Full HD, 1920x1080. Então aqui, vamos editar aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Então vamos criar um ColorMate nessa sequência. Veja que agora ele vai modificar para essa sequência aqui. Ou também você coloca aqui as medidas com as configurações da sequência que você deseja. Então eu vou criar um ColorMate. Ok. Então aqui dentro eu escolho, aqui no meu painelzinho, HSB ou RGB ou HSL ou YUV. Então eu escolho, geralmente eu deixo aqui no Hzinho mesmo. E aqui dentro eu escolho o tom. Primeiro eu escolho o tom de cor que eu quero. Se eu quero, por exemplo, a cor que eu quero, aliás. E depois aqui dentro eu escolho o tom daquela cor. Mas eu quero o branco, então sempre puxo para o cantinho esquerdo e inferior aqui. Branco. O branco sempre vai ser 255, 255, 255 em RGB. Em hexadecimal vai ser FFFF. E aqui então tem a tabelinha de cada cor. Ok. Vou colocar aqui branco. Ou eu posso colocar aqui fundo branco. Ok. E aí está, então ele criou aqui. Fundo branco. Eu arrasto para cá. Vou colocar uma camada de V. Opa, ferramenta está aqui. Aqui está, então. Ele é um objeto, ok? Então você pode trabalhar o motion nele. Você pode rotacionar. Você pode fazer o que você quiser. Ele é um objeto. Mas não. Deixa eu... Deixa eu dar um reset aqui. Nas propriedades dele. Que eu quero deixar ele assim. Fundo. Camada 1. Camada 1. Ah, já está na camada 1. E agora sobre ele. Por cima dele. Eu posso colocar, então, outras imagens. Posso esticar o tamanho que eu quiser. Já que ele é uma imagem estática. Então eu posso editar. Eu posso colocar imagens sobre ele. Eu posso montar. Consegue ver, ó. Então eu uso muito quando eu quero colocar um título. Eu quero esse título em preto no fundo branco. Eu venho aqui e crio o fundo branco. Ok? Então aqui está o nosso Color Mate. Se você der aqui o botão direito. Aqui, ó. Você pode duplicar ele. Ok? Aqui a gente pode ver as propriedades dele. Está dizendo, olha. Está aqui o fundo branco. Color Mate. 1920x1080. E se você quiser trocar a cor dele. É muito fácil, tá? Ah, não gostei do branco. Dois cliques. Só deixa eu deixar aqui para você ver, ó. Para você perceber como dá certo. Deixa eu colocar aqui. Então. Eu vou colocar então aqui, ó. Algumas imagens. Fotos. Esta. Control. Esta. Esta. E esta. Ah, eu dei um... Eu tenho que cuidar aqui, tá? Se você arrastar o mouse em ponto da Control, ele vai duplicar essas cenas. Então, digamos aqui, 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 digamos assim. Eu vou pegar esta cena aqui e vou dar um motion nela. Eu vou dizer que vai começar com esta escala aqui. E vai terminar. Keyframe com esta escala aqui. Eu vou copiar este efeito. Control C. E vou colar em todos os outros. A gente já viu isso. A hora de copiar efeitos. Colar atributos. Ok. Então, está. Aqui. Pá. Aqui. Ah, mas não gostei do fundo branco. Então, dois cliques no fundo branco. Eu quero fundo vermelho. Ok. Trocou para vermelho. Vendo, ó. Ah, não. Mas não gostei do fundo vermelho. Dois cliques aqui. E você troca, então, para a cor que você quiser. Eu quero aqui um azul escuro. Vendo, ó. Eu quero um tom de cinza. Então, você troca quantas vezes precisar. Claro que ele vai trocar sempre o que está aqui. Ah, mas eu quero uma outra cor. Então, de novo. Menu Arquivo. Novo. Color Mate. E você escolhe, então. Mesma configuração. Ok. E aí, sim. Você escolhe uma outra cor. Ok. Lá você coloca o nome da cor que você quiser. Vou colocar aqui azul. Pronto. Agora, eu tenho uma outra Color Mate. E aí, eu posso emendar. E fazer um outro efeito, né. Então, digamos que eu quero duplicar isso aqui. Deixa eu esticar ele para trás. Eu vou colar aqui. Ó. Então, agora tem o fundo branco e tem o fundo azul. Eu tenho as duas cores. Então, esta é a Color Mate. Que você pode criar quantas vezes, quantas você precisar. Ok. Então, é isso aí. Barbadinha, né. Vejo você agora no nosso próximo tutorial. Tchau.